O caso da Ucrânia, né, vamos comentar aqui o caso da Ucrânia que é interessante também. A gente, todo mundo viu aí a crise, bom, a crise do regime ucraniano, a crise do regime do Zelensky é total, né, não conseguindo reagir, né, não conseguindo nenhum resultado positivo, né, diante dos russos, sendo derrotado em todas as frentes, os ucranianos aí, o Zelensky, né, como sendo aí contrariado por um setor do comando das forças armadas, que estava dizendo, estava divulgando, né, que o resultado era negativo, estava expressando a preocupação no problema, no problema geral aí do conflito com a Rússia, né, ele pra, que indicava inclusive uma tendência, né, a se render, a se entregar e tudo mais, ele, ele, ele estava, ele demitiu o comandante das forças armadas, ou pelo menos tentou demitir, né, não, ele demitiu o comandante das forças armadas, general Valery Zaluzny, né, num primeiro momento ele recusou, recusou a demissão, recusou a exoneração, esse general aí se apoia sobre todo, sobre uma série de agrupamentos fascistas lá da Ucrânia, né, e isso gerou uma crise institucional gigantesca na Ucrânia, né, ele teria recusado num primeiro momento, o Zelensky agora revelou quem vai ser o novo comandante, né, ele tinha recusado e agora hoje, hoje pela manhã ele foi efetivamente, ou a melhor ontem, ele foi efetivamente esnoneirado do cargo, aí ontem à noite o Zelensky revelou o novo comandante do exército ucraniano, né, colocou aí um cara mais, provavelmente mais alinhado, né, com a política dele, que é uma política de ficar deixando toda a população e os soldados e os combatentes ucranianos morrerem nas mãos dos russos, enquanto ele fica aí implorando por mais dinheiro e mais armas para os europeus e os norte-americanos e tudo mais, que já estão mostrando uma grande indisposição em continuar com a ajuda financeira, né, e ele nomeou então, o nome do cara é general Alexander Sirsky, né, ele é o novo líder das Forças Armadas da Ucrânia, né, a crise é total, né, vamos ver como que o negócio vai se desenvolver, né, a Ucrânia já é uma derrota, né, só falta admitir a derrota, né, essa é a grande questão. Então, é...